A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Minhoca! 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 Obrigado. 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 De repente somos... Os putos somos! Os putos somos! Guarulho, Guarulho! 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 Guarulho, Guarulho! Tchau. 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 Um abraço para ele. Vendo cabrões. Vendo cabrões. Vendo cabrões. Vendo cabrões. Vendo cabrões. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí O que é isso? 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 O que é isso?